Item de número 4, processo 48500-004353-2017, dígito 21. Retificação da decisão proferida na 37ª reunião pública ordinária, que avaliou o pedido de medida cautelar interposto pela Itumbiara, transmissora de energia SA, em fase de decisão do operador nacional do sistema elétrico, com vistas à suspensão da aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade, PVI, referente às indisponibilidades ocasionadas pelas explosões de transformadores de corrente, modelo CTH55, ocorridas no período de setembro de 2014 a julho de 2017. Relator, diretor, Tiago Reive Barros dos Santos. O ONS incluiu, na apuração mensal de serviços de encargos, o montante referente à parcela variável por disponibilidade das seguintes indisponibilidades nos seguintes equipamentos. Primeiro, devido à explosão do TC na SE Cuiabá, às 19h37 do dia 22 de dezembro de 2016, após a inspeção no pátio e constatação, a sua integridade do equipamento foi disponibilizado à ONS às 19h57 e ligada às 20h03. Para esta ocorrência, foi considerada a PVI para disponibilidade de 26 minutos. Depois, a explosão do TC na SE R I Beirãozinho, a 1h19 do dia 14 de dezembro de 2017. Após a inspeção no pátio e constatação de sua integridade, o equipamento foi disponibilizado à ONS às 1h33 minutos, permanecendo e ligado por conveniência cooperativa, conforme a solicitação da ONS, e para esta ocorrência, foi considerada a PVI por disponibilidade de 14 minutos. Depois, a explosão do TC da SE Cuiabá, às 13h29 do dia 17 de dezembro de 2017. Após a inspeção no pátio e constatação de sua integridade, o equipamento foi disponibilizado à ONS às 13h48 minutos e ligado às 13h49 minutos. Para esta ocorrência, foi considerada a PVI para disponibilidade de 18 minutos. Ocorreu também o desligamento na barra BR1 da SE Cuiabá, de 500kv, e da linha 500kv RI Beirãozinho, Cuiabá circuito 1, e, consequentemente, do transformador 9A T01, por falta de caminho elétrico no lado de 500kv. O transformador 9A T01 foi disponibilizado à ONS às 13h43 minutos, sendo ligado aos 13h44. Assim, foi considerada uma PVI por disponibilidade de 14 minutos. Em 29 de agosto de 2017, a entubiária da energia SA apresentou requerimento administrativo, com medida cautelar, para a suspensão da aplicação do PVI referente às ocorrências passadas e futuras decorrente da exploração do terceiro modelo CTH-550. Em 4 de setembro de 2017, o processo foi distribuído. O processo foi incluído e posteriormente retirado da pauta da 34ª Reunião Público Ordinário, ocorrida em 12 de setembro de 2017. O processo retornou à pauta da 37ª Reunião, ocorrida em 3 de outubro de 2017, tendo sido deliberado com a decisão consignada do espaço 3.778 da mesma data. É o relatório. Já trata-se da retificação, portanto, já houve uma manifestação da Procuradoria. Como já relatado, após ter sido retirado de pauta na 34ª Reunião Público Ordinária, para que se fizesse ajuste na instrução processual, o processo retornou à pauta e foi deliberado na 37ª Reunião Público Ordinária, ocorrida em 3 de outubro de 2017. Ocorre que, em consistência no sistema de acompanhamento do processo submetido à diretoria ou SICOL, levam à ocorrência de falha na versão do voto e do ato administrativo disponibilizado no bloco da referida pauta, e, consequentemente, publicado no Diário Oficial da União. Assim, faz-se necessário a presente retificação para estabelecer a correta decisão do pleito protocolado pela entubiária transmissora de energia S.A., com a consequente anulação do despacho 3378, de 3 de outubro de 2017. Trata-se aqui do pedido de mídia cautelar interposto pela entubiária transmissora de energia S.A., com vistas à suspensão da aplicação do desconto da parcela variável referente à disponibilidade ocasionada pelas explosões de transformadores de corrente modelo CTH 550, ocorrida no período de 3 de setembro de 2014 a julho de 2017. A ITR requer, em sede de cautelar, a suspensão das cobranças da PVI referente à disponibilidade causada pela explosão do TCE de 500KV, relacionada tanto a já eventos considerados ocorrências ainda não apuradas pela UNES, na apuração mensal do serviço de encargo e possíveis ocorrências futuras, até que sejam finalizadas as investigações sobre a causa das explosões e comprovadas as responsabilidades pelos fatos de aplicação da referida PVI. Requer ainda que, nos casos em que a cobrança da PVI tenha ocorrido ou que venha a ocorrer, antes da decisão desta agência, tais valores sejam imediatamente recompostos às respectivas parcelas de rato. A Procuradoria Federal Junta-Nel, através de parte 6756, de 12 de dezembro de 2011, se manifestou no sentido de que os requisitos para deferir bem da cautelação verão as somelhanças das alegações apresentadas, ou seja, fumaça de bom direito, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante os argumentos apresentados pela transmissora, verifica-se que não se encontra presente no caso o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que desautoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Em análise de cognação sumária aplicável ao pedido de medida cautelar, não se verificam irregularidades procedimentais na ação do INS. Ademais, eventuais parcelas que tenham sido ou venham a ser descontadas das transmissoras poderão ser a ela devolvidas a qualquer tempo nas apurações mensais de serviço de encargo realizado pela INS, não havendo assim irreversibilidade no desconto da PVI. Assim, entendo, não encontro nos autos elementos necessários a concessão da medida cautelar ao pedido interposto pela ITE em face da cobrança da PVI decorrente dos desligamentos observados em suas instalações no período de setembro de 2014 a julho de 2017. Entretanto, em recente decisão, este colegiado, avaliando e dentro do pleito da Vila do Conde transmissora, deliberou pela suspensão temporária do desconto da PVI até 30 de novembro de 2017. Após essa data, independentemente de haver ou não resultado das análises determinadas sobre as causas das explosões em T6, o desconto de PVI relativo a esses desligamentos poderão voltar a ser aplicado pela INS a menos que tenha se identificada alguma causa excludente de responsabilidade da transmissora, razão pela qual encaminho o voto no mesmo sentido. Em face do exposto considerando que consta no processo 48.500.004353-2017-2021, voto por anular o despacho de 3.378-3 de outubro de 2017 de conhecer o pedido de me decautelar interposto pela entubiada transmissora da energia SA em face da decisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico com vista à suspensão da aplicação do desconto da parcela variável por disponibilidade referente à disponibilidade ocasionada pelas explosões de transformadores de corrente modelo CTH 55 ocorridas no período de setembro de 2014 a julho de 2017 para no mérito negar esse provimento e determinar o INS que suspenda até o dia 31 de novembro de 2017 a aplicação da parcela disponibilidade PVI relativa aos seguintes desligamentos explosão de TC da ECE Cuiabá às 19h37 do dia 22 de dezembro de 2016 a explosão do TC da ECE Ribeirãozinho a 1h19 do dia 14 de dezembro de 2017 e a explosão do TC desligamento da barra BR1 da LT500KV QR1 Ribeirãozinho Cuiabá circuito 1 e consequentemente do transformador 9A T01 da ECE Cuiabá às 13h29 do dia 17 de fevereiro de 2017 é a retificação Em discussão Em votação Acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por anular o despacho 3.378 de 3 de outubro de 2017 2 Conhecer Conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela Itumbiara transmissora de energia S.A. Em face da decisão do ONS com vistas à suspensão da aplicação do desconto da parcela variável por indisponibilidade PVI referente a indisponibilidades ocasionadas pelas explosões do transformador de corrente modelo CTH55 ocorridas no período de setembro de 2014 a julho de 2017 para no mérito negar-lhe provimento e 3. Determinar ao ONS que suspenda até o dia 30 de 11 de 2017 a aplicação da PVI relativa aos seguintes desligamentos 1. A explosão do TC da ECR Cuiabá às 19h37 do dia 22 de dezembro de 2016 2. A explosão do TC da ECR Ribeirãozinho ocorrida a 1h19 do dia 14 de 2 de 2017 3. A explosão do TC desligamento da barra BR01 da LT500KV Ribeirãozinho Cuiabá Circuito 1 e consequentemente do transformador 9AT-01 da ECR Cuiabá às 13h29 do dia 17 de fevereiro de 2017 próximo próximo Obrigado.